Vocês começam a ouvir, não se viu. Já está de uma caricatura a subir, a trotear outra música qualquer. Desculpe, dava só a exemplificar aquilo que... Oh, hello there! Hello dear chav, how goes it? Put mind fleer retardado. Muito boa tarde, o meu nome é Krasalex. Hoje não está perdido, estamos a caminhar por aí. Eu sou membro de uma sociedade que somos os Society of Brilliance e nós tentamos entender tudo o que se passa no Underdark e todos os fenómenos esquisitos que vão acontecendo com aquilo de vez em quando. O Brian está a adorar isto, put, what? Deverá haver aqui algum tipo de influência que está a fazer com que as pessoas tenham pesadelos. Há outras criaturas que parecem que entram num estado de loucura com efeitos tão vastos e tão diversificados é porque há qualquer coisa muito poderosa por trás. O Brian está bem interessado, diz que tem a informação para lhe dar e que nem se importava nada de lhe dar se o gaj quisesse vir aqui com a gente um bocadito, já que o gaj parece que anda aqui à vontade, podia ajudar-nos aqui a vaguear aqui pelo Underdark, nós estamos a tentar chegar à excelente cidade de... Eu disse, epá, vocês ainda estão por aí 5 ou 6 dias de caminho, eu posso vos acompanhar o resto do dia. depois vou ter que ir porque vou ter que ir para outras áreas, está bem? Não, não me levei mal, mas... Não, não me levei por boa, cruzamos já com várias pessoas... Interessante, e o gajo abre um manto, tira um caderno e começa assim com os tentáculos que tem na boca, tipo a mexer nas páginas do caderno... Uhum, 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 uhum... E aponta? Eu explico-lhe que, pronto, que eu e a Karin começámos a ser afetados por isto há 2 ou 3 semanas... Isto afeta tanto Drauz como outras raças... E o que é que eu tenho de fazer para me juntar a essa sociedade? Andar a fazer perguntas de homem... Isto eu já estou com a mão no ombro do gajo, puto... Isto do Brian, isto é o sonho dele, oh my god... O que nós temos de fazer é pregar vocês a serem nossos emissérios... E tu veste que ele dá tipo um necklace parecido com o que ele tem... Permite-me mandar-lhe uma mensagem por dia... Ah, fixe! Para a informação, etc... Ok... E ele volta para ti... Parece-me perfeito... É o início de uma lua avisado... Cuidado em entrar em algumas áreas... Se entrar em alguma área, parece que há-se uma nébula... Parece que há uma luz difusa no ar... E uma nébula mágica... Não façam teleportes aí dentro... Daqui a 2 ou 3 dias de viagem, o terreno parece que abateu em alguns sítios... Cuidado com calma e com cautela, mas... Há tempo... Tentei não cair, levem luzes acesas... Hoje, ao fim da noite, o pessoal me dá uma mensagem bem daquilo... Queria dizer assim... Estou a pensar em ti... Há tempo de pensar em ti... Exo, exo... Queria dizer... Grazilax... O cara está a lembrar a mensagem... Estamos fazendo tudo bem... Obrigado... Professor... Brian... Neste momento, malta, eu estou a segurar o clar e o clar está tipo a dizer... Grazilax is writing... Estás a ver como aparece o message... Exatamente... Veja ainda mais formal do que tu... Incidentally, Grazilax... Assim sabe... Por exemplo, eu posso fazer as pegadas no sentido do túnel e depois como eu tenho bem decks e bem acrobáticos... Voltas para trás... Vou fazer assim nas paredes... Salto uma parede e para outra parede... Quase como aqueles gaios que andam a subir prédios e a descer prédios pendurados em cima... Mas isso é uma ideia fixa... Faz assim uma cena... Até ir para o túnel com o pé da malta... E depois a terra assim... É a campeã tipo a Mulano... E vocês chegam a uma zona que isto parece que se assemelha de alguma forma com algum género de cemitério ou semelhante... Ok... Quando o Prince tenta falar para ele em Elvis... O gaios tipo... Cai-lhe-se a rir... É a primeira vez que ele lançou um misto destes a falar em Elvis... E tipo... Rebola no chão a rir a carreira para rir... O que é tão engraçado, amigo? Tudo! Nós estamos na... Boneyard? Algum beastie man... Começa a falar comigo... Eu sou um elf! Hohohohoho! E o gaios tipo... Cai-lhe-se a rir e tipo... Rebola... E o Prince está agora ofendido muito... O gaios... What the fuck? Are you carrying a... A bola? E agarra assim no suco... Começa tipo a mexer no suco... Tá... Não agarra nada no suco... O que é mesmo? E o gaios está tipo cagado a rir... Vocês começam a ouvir tipo... Barulho nos ossos à vossa volta... Começam... Alguns... Ossos... A juntar-se... E... De alguma forma vocês veem-se rodeados por coletes... Andei 10 feet... Andei 10 feet... Ahm... E faço Thunderwear... Eu estava tipo aqui... Andei 15 feet... Vou andar para aqui... Mais 15 feet... Vou chegar-me... Sem fugir... Vou chegar lá também... Atacar... Com... Um short pullzinho que eles têm... Eu faço um... Um ataque... Gaste um key point... E faço dois ataques... Escapatada né? Eu morro... Sim... Tu tipo de desfazes o esqueleto... Então olha... Fico ali... Já o matei... Ah já... Mataste um gaios... Bem bom... Gildia... Eu vou avançar para aqui... Hum... Vou pegar os gaios... Primeiro com isto... Que gaios... Eu mataste pés... Isso é um bocado mental a voar... Sim... Toda-se classe granca... Cabeça esqueleto... Que gaios mete... Tem o capacete na cabeça... E diz assim... Uh... Uh... Me atacar... Me atacar... Agarra num bocado... Um pó que está no chão... Manda só uma... Passa nesta merda... Puuuuuuuuu... Que desfazes o fogo... Jesus... Pai... Estás aqui ao pé de mim... Ai... Nós estamos aqui... Põe... Eu vou fazer uma patada... O Brian... O Brian tá tipo a... Putao... Fudido logo... Olha... Por acas... Eu tenho uma ideia. Antes de me ir embora, ponho só aqui a cabeça dentro e pergunto Por acaso, na vista, se tem nenhum spellbook aqui perdido no meio deste cemitério ou armas, ou assim... Por acaso... Está aqui... E o gajo começa a escavar. Ou remota-se aqui para baixo. Começa a escavar aqui. O gajo está com um livro. De lá ser isto. Isto vai ser uma merda rana. Vou ver o que é que é o livro. Oh my god. Está vazio? Usou um spellbook. Ia puto. Ok, malta, já posso começar a escrever... Ai, eu vou precisar de bad gold. Mas ok, já posso começar a escrever spells no meu spellbook. Tiveste sorte que o segundo roll do gajo, por acaso, tinhas travessado naquilo? É assim, tenho boas e má notícias. As boas têm um spellbook. As más é que eu vou precisar para aí de 60 de gold e 6 horas só para escrever os meus próprios spells no spellbook. Logo à cabeça. Portanto, bora lá começar a encontrar gol de malta. Isto sempre fez uma saia. E começa a correr e a desaparecer pelo turno fora. A dizer... Uh, 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 uh. Ah, ah. Por que isto é de gajo? A sério, o caneurismo é meu? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.